Desde o começo estou com você, registrando momentos sem você nem perceber. Eu sempre fiz parte do seu aprendizado, dos seus planejamentos, das suas experiências, dos seus sonhos. Quando você pensou fora da caixa, eu te mostrei que tudo era possível e devido às suas boas ideias. Eu vim para ficar. Quem sou eu? Eu sou a Tipo Tio, presente em todos os momentos por gerações. Tipo Tio, indústria gráfica. Há mais de 60 anos, imprimindo histórias.